Tá pra prontos? Tá bom, vai, agora tem que iniciar. Pera aí, moleque! Alguma coisa pesada! Pra cima e pra baixo! Não é pra cima e pra baixo não! 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 Só com o techo de barulhão! Só com o techo de barulhão! Corre! Eu tô aqui, olha, eu aqui! Tá vendo? Tá isso! Faz devagar, mi! Só faz assim! Oxe! Não faz assim não, porra! vai reclamar e bota o toalha aqui com a mão esquerda olha aí ele fez olha aí vai reclamar e bota o toalha olha aí sobe, sobe sobe, sobe não, eu tenho que seguir o que? não, eu tenho que seguir o que? eu tenho que seguir o que? vai, vai, vai esse aqui é o que vai vir olha o outro caso esse caso segue ela é não é o dela não tem que ser o espelho dela é 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 o espelho dela taca a porra, rapaz ural é o espelho dela é o espelho dela é o espelho dela da é que casse na ae 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 Olha esses iguais agora! Solta aqui fora! Olha só o tempo passou massa! Vamos brilhando! Quebra! E eu não sei o que tem que fazer agora É para vocês seguirem a busca Ae! Solte o seu trânsito E eu não sei o que tem que fazer agora Ae! Em sal convex mania Em salue A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL